Bom dia, bom dia, bom dia, olha quem tá aqui. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amor. Olha só tão pintado, meu. Pintei. Pintei. Pintei com amor. A gente fica fazendo tanta carinha na cabecinha dele, olha que já vai pintei. Que gracinha demais, gente, um anjinho. Essa noite foi bem bacana, né amor? Foi, essa noite a gente se organiza um pouquinho melhor, assim. Conseguimos se ajeitar até o momento, né? Então, aguardando a alta aqui, tudo certo? Agora vamos partir pra nossa casinha. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a coisa linda Ou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Tentei.